Música Quando o bebê chora, a mãe entende. Quando alguém acena no meio do mar, o salva-vidas entende. Quando o sorriso é amarelo, você sabe que não é verdadeiro. As palavras não conseguem falar tudo. Eu não quero apenas que você leia este livro, mas que você leia e sinta o que eu quero lhe dizer. Os sentimentos falam. Leia. Vai ser bom pra você.